O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. o que é a Accounta? não, Não, é isso deve ser para quem você está eu vou me tomar as duas você viu? você quer me mostrar para onde você está você quer me mostrar para cá você quer me passar para onde você está Viver o meu quadro TEM Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Tchau. Tchau.